Boa tarde, Thiago, iniciando a entrevista coletiva na tarde desta terça-feira. Primeiras perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. As chances de classificação para a semifinal diminuíram bastante para o Caxias, mas ainda é possível confirmar uma vaga na Série D do ano que vem, caso seja necessário. Qual a maior motivação do grupo para o jogo final da primeira fase? A nossa maior motivação ainda é buscar a classificação no G4. A gente sabe que com o resultado que a gente obteve contra o Ipiranga na última partida, como você falou, as chances diminuíram. Mas a gente vai trabalhar muito para buscar essa classificação, fazer a nossa parte aqui dentro de casa, que é vencer o jogo. E depois a gente confere se os resultados paralelos ajudaram. Enquanto a gente tiver chance, tiver esperança de classificar, o objetivo é esse. O União é um adversário que ainda chega com um grande objetivo para a última rodada. Como isso pode influenciar no jogo e quais cuidados o Caxias precisa ter contra o União? O União já mostrou que é uma equipe muito boa, apesar de estar brigando ali na parte de baixo da tabela. Ganhou Juventude, ganhou Grêmio. Eles já mostraram que eles têm muita qualidade. Mas se eles brigam pelo objetivo de escapar, a gente briga pelo objetivo de classificar. Então a gente tem que estudar muito o União, que é um time bom, um time que compete, que luta, que tem qualidade. Vamos estudar muito eles aí durante essa semana para poder fazer um grande jogo no sábado. Perguntas do Juan Grings, da TV Grenada e X-Play. Tiago, o Caxias está próximo de garantir a vaga na Série D de 2023. Qual é a importância da equipe seguir inserida em uma competição nacional? É muito importante para o clube, para a torcida, para os jogadores. Mas você conseguir ter um calendário de segundo semestre no ano que vem é muito importante. Disputar uma competição nacional. Então é de suma importância a gente conseguir vencer o jogo para buscar essa vaga na Série D, caso a gente não consiga classificar. Qual é a sua avaliação do atual momento do Caxias? A gente tem oscilado muito. Mesmo durante as partidas, a gente tem feito bons tempos. Depois a gente deixa cair um pouquinho. O que a gente busca, não só a gente, qualquer equipe do mundo inteiro que joga futebol, é o equilíbrio. A gente sabe que se você mantiver uma regularidade durante o jogo todo, você está mais próximo da vitória. Acho que a gente já fez grandes jogos, fizemos jogos ruins. A gente está sempre em busca desse equilíbrio. A gente treina bastante para isso, porque é o que aproxima mais da vitória. Perguntas do William Mota, da Esporte Serra. Você tem uma ótima relação com o torcedor do Caxias. Como você encara a cobrança que vem da arquibancada, já que a campanha até aqui ficou um pouco abaixo daquilo que se imaginava? A gente tem a consciência que a cobrança é válida. O Caxias sempre entra no campeonato para poder brigar na parte de cima. Apesar de a gente estar brigando na parte de cima ainda, porque a gente busca classificação, não é a campanha que a gente esperava. A gente já esperava chegar nessa fase, pelo menos dentro do G4 ali, só na última rodada para carimbar a vaga. É uma campanha que ficou aquém do grupo que a gente tem, da tradição do Caxias. Então é totalmente normal a cobrança de torcedor. A gente, ao mesmo tempo, mas eu queria fazer uma adenda, que ao mesmo tempo que a gente recebe mensagem de críticas, a gente recebe mensagem de apoio da mesma pessoa, do mesmo torcedor. Porque ele sabe que a gente pode render mais. A torcida do Caxias é uma torcida apaixonada, que cobra quando tem que cobrar, apoia quando tem que apoiar, e mesmo nos momentos ruins está ali do nosso lado. Então a gente procura levar isso para dentro de campo para poder sempre desempenhar um papel melhor durante as partidas. Ainda é possível buscar motivação suficiente para encarar o jogo de sábado como decisão, mesmo diante da necessidade de resultados paralelos? Claro que sim. A gente tem objetivo ainda no campeonato. A gente busca essa classificação aí no G4, para a semifinal. Consequentemente, daria uma vaga para o Caxias na Série D do ano que vem. Então a gente tem grandes objetivos no campeonato ainda. E temos que fazer um grande jogo para poder chegar, se não conseguir, ficar perto desse objetivo, que é a classificação. Perguntas do Rodrigo Cordeiro, da RBS TV. O Caxias ainda briga por classificação e vaga na Série D e enfrenta o adversário direto do maior rival, o Juventude. Como vocês avaliam essa situação? A gente não pensa no jogo do Juventude. A gente pensa em fazer um grande jogo sábado e conseguir o resultado. Depois, se Deus quiser, com a nossa vitória, que a gente vai pegar o celular, buscar as informações ali e ver se os resultados ajudaram ou não. Enfim, quem conseguiu classificar, quem caiu para a segunda divisão. O Caxias pensa único e exclusivamente no jogo que a gente tem que fazer, que é um grande jogo sábado contra o União. O Caxias esteve presente nas fases decisivas do Gauchão nas últimas três temporadas. É um fator que serve de motivação para o grupo? Com certeza. A gente sabe como o Caxias é um clube com tradição, um clube que sempre briga pelas primeiras posições em qualquer campeonato que entra. Nos últimos anos, a gente sempre conseguiu classificar nas semifinais. E esse ano, a gente está em busca desse objetivo. Infelizmente, não dependemos só da gente, mas vamos procurar fazer a nossa parte no sábado e depois ver se os resultados paralelos nos ajudaram. Perguntas do Tiago Nunes, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Até o presente momento, o jogo contra o União é encarado como o mais importante da temporada? Com certeza. É o jogo que pode classificar a gente para a semifinal. É o jogo que pode garantir uma vaga na Série D do ano que vem. Então, até o presente momento, é o jogo mais importante, sim. No final da partida do Ipiranga, houve um desequilíbrio emocional que resultou na expulsão de um atleta do time. Quanto será importante também esse equilíbrio emocional para a última partida? Cara, eu não acho que seja um desequilíbrio emocional. Você fica frustrado porque o que aconteceu no lance foi que o juiz não deu o pênalti e sendo que o juiz estava a 5 metros do lance dentro da área e o Bandeirinha, que estava a 30 metros do lance, chamou a responsabilidade e deu o pênalti. Aí você para para pensar que no jogo anterior aconteceu a mesma coisa. A gente teve um pênalti claríssimo no França. O Bandeirinha poderia auxiliar e não auxiliou. O juiz achou que não foi pênalti. Todo mundo viu que foi pênalti. Então, você passa por uma situação similar e critérios diferentes são usados. Eu acho que isso é um pouco errado, porque já que os árbitros fazem os mesmos cursos, têm as mesmas recomendações, então deveriam seguir um critério. E não é assim que funciona. Então, a gente sabe ali que na atual circunstância do jogo, faltava 1x0. Se a gente conseguisse buscar o 1x1, esse ponto seria muito importante para essa última rodada. E tem um pênalti ali no final, que se o Iperanga fizesse o gol como fez, um 2x0, faltando 30 segundos, um minuto, seria praticamente impossível de reverter essa situação. Então, acho que não é um desequilíbrio emocional, é mais uma frustração ali de momento pelo que a gente viveu no Caju. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho